A paz é aquilo que a gente quer Eu sou um homem, você é uma mulher Se estou com fome, você me traz uma colher E eu me alimento Mas na verdade, isso tanto faz Botamos imonóico Aí botamos imonóico E tem que fazer inquieta, que é muito importante saber o que o público pensa E você me completa Eu sou um antúrio, você é um hibisco Eu achei maravilhoso Uma sinergia, uma energia do Manco, os olhos dele falavam Especial, muito bom É um dos maiores shows que eu assisti na minha vida Ele é que contagia o público É um cara especial Eu gostei dele mesmo Valeu Valeu, cara Pulei um monte, curti muito o show Parabéns, eu sei muito a fã Desde pequena Eu fui fazer assistida do DPD Eu fiz domingo, assisti um churrasco em casa A assistida deveria tomar no Reis E agora eu não sou ansado Obrigada por estar aqui para o Tramp A gente agradece muito E valeu E volta Volta No seu baú Eu te abuso A gente tocou aqui Porque ela foi escolhida por uma enquete que nós fizemos no site dos Infernais Sobre qual música daquelas mais estranhas os fãs gostariam Não sei quantos fãs daqui votaram Mas ela foi tocada e é dedicada a vocês